O Vasco vem intercalando momentos de boas atuações e de falhas cruciais nas últimas partidas. Os famosos apagões do time estão se tornando frequentes e gerando problemas no clube. Já são três derrotas seguidas na temporada e por isso o elenco está focado em buscar uma concentração maior durante os próximos duelos. Olha, isso aí a gente vem procurando consertar, né? Não é de hoje que a nossa equipe faz um bom primeiro tempo e um mau segundo ou vice-versa. Então esse equilíbrio que a equipe vem procurando. Os últimos episódios deixaram o técnico Jorginho debaixo de uma nuvem carregada de pressão. A sombra do treinador tem sido representada pelos pedidos de demissão dele por parte da torcida nas redes sociais. Mas a diretoria segue confiando no trabalho do comandante. Olha, é difícil falar de uma troca agora porque isso não passa na nossa cabeça. Acredito que não passa na cabeça de ninguém aqui dentro do clube. Então, o Jorginho que está comandando, então nós temos que jogar por ele também. Então acredito que nós jogadores temos que dar o nosso máximo de campo para mudar essa situação de pressão em cima dele, caso isso esteja acontecendo. E para fugir dos momentos de escuridão, uma luz para o Vasco pode ser a partida contra a LDU da próxima quinta-feira em São Januário. O time cruzmaltino precisa vencer por 2 a 0 ou por 3 gols de diferença para avançar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, já que perdeu o jogo de ida por 3 a 1. O desafio não é fácil, mas uma vitória pode clarear o caminho da equipe na temporada. Mas esse jogo aí de mata-mata com certeza é o mais importante do ano. E se existe uma pessoa iluminada para ajudar o time nessa partida tão importante é o Pikachu. O jogador é o artilheiro da equipe no ano com 16 gols e está cada vez mais confiante. Bom, como eu falei, eu fico muito feliz por esse momento. Todos sabem que nesses três anos aqui, esse é o melhor momento que eu venho passando. Claro, fazendo os gols, te dando mais confiança. E como você falou, esse jogo é muito importante, independente de quem faça os gols. Queremos muito passar de fase. Então nós temos que entrar muito forte aí para conseguir salvar. E os gols do Pikachu podem ser fundamentais, já que o atacante Max Lopes vai ter que continuar somente olhando os companheiros jogarem e ainda não pode estrear. Isso porque o nome dele só apareceu no BID depois do primeiro jogo dessa fase da Copa Sul-Americana. Mas independentemente de quem vai ser o protagonista da partida, o grupo está trabalhando forte para espantar de vez o clima pesado e para que no futuro o time volte a brilhar. E aí